Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido, um pouco abaixo do ombro. Eles estão parcialmente presos hoje. Estou usando um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na nossa aula de hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jônatas. Vamos agora iniciar mais uma aula de ciências do sexto e do nono ano. Vamos lá? Primeiro do que tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma aula. A gente tem um prazer enorme de ter vocês aqui conosco. Tudo aqui está sendo preparado com muito carinho para vocês. Então ter esse retorno, saber que vocês estão aí do outro lado é muito bom para a gente. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre... Sei que muitos de vocês já prestaram atenção lá no primeiro slide, já viram qual é o tema da nossa aula. Então a aula de hoje vai ser sobre métodos de separação de misturas. E você sabe o que são esses métodos? O que quer dizer isso? Você conhece algum método de separação de mistura aí do outro lado? Quem conhece pode colocar aqui no chat que eu quero voltar aqui e ver o que vocês escreveram depois, tá? Então, antes da gente falar sobre os métodos de separação de misturas, a gente precisa relembrar o que são essas misturas. Primeiro, que mistura a gente pode definir como uma porção da matéria constituída de duas ou mais substâncias e cada uma dessas substâncias a gente chama de constituinte, tá? Essas misturas, elas podem ser de dois tipos, as homogêneas e as heterogêneas. As misturas homogêneas, elas acontecem quando a gente mistura duas substâncias e o resultado disso a gente não consegue identificar quais são os constituintes dela. A gente não vê separação entre essas duas substâncias que a gente misturou. É o caso da água com o álcool. Se a gente mistura água e álcool, a gente forma uma mistura homogênea. A gente não consegue ver onde está a água e onde está o álcool naquela mistura. Da mesma forma, se a gente mistura água e sal. A gente mistura ali a água e o sal, que é um sólido e um líquido. Eles ficam tão ali misturados mesmo que a gente não consegue identificar onde está a água e onde está o sal. Então, também vai ser uma mistura homogênea. Já as misturas heterogêneas são o contrário. Nas misturas heterogêneas, a gente coloca os constituintes e a gente consegue ver a divisão entre eles. A gente consegue ver a separação entre eles. E isso é um caso bem claro para a gente perceber. É esse que eu coloquei aí para vocês. O caso da água com óleo. Se a gente mistura essas duas substâncias, a gente vai ver que elas não conseguem ficar misturadas de fato. Mesmo que você vá lá com a colher e mexa, mexa bem. Eles não vão conseguir formar uma mistura homogênea, uma coisa só. A gente vai conseguir ver a separação onde está a água e onde está o óleo. Agora, sim, a gente vai focar nos métodos de separação de misturas. Então, o que são esses métodos? São estratégias que a gente utiliza para separar os constituintes dessa mistura. E esses métodos podem ser aplicados tanto nas misturas homogêneas quanto nas misturas heterogêneas. Vamos lá. Primeiro, vamos começar com os métodos que são utilizados para a separação de misturas homogêneas. Aquelas que estão lá tão agregadas, os constituintes, tão juntinhos, que a gente não consegue identificar onde está cada um deles. Se eu tiver um sólido e um líquido nessa mistura homogênea, a gente pode ter dois tipos de métodos de separação de misturas. A evaporação, que é um caso bem conhecido, é o que acontece com a água do mar. Então, na água do mar, a gente tem a água e o sal ali misturados. Essa água, ela evapora e vai ficar o sal ali embaixo. Inclusive, é isso que eles fazem para fabricar o sal de cozinha que a gente utiliza na nossa casa. Eles utilizam esse método da evaporação. Tem lá um espaço que eles criam, colocam essa água do mar, deixam a água evaporar e vai ficar só o sal depois de um tempo. E outro exemplo de método de separação de mistura entre sólido e líquido é a destilação simples. Na destilação simples, a gente vai ter ali um sólido e um líquido numa mistura homogênea. A gente aquece essa mistura e ela vai subir por um tubinho e nesse tubinho vai ter conectado uma mangueira. No final dessa mangueirinha, vai ter outro recipiente. Então, a gente evapora, bota a fonte de calor ali, bota a fonte de calor. Essa fonte de calor vai fazer com que um dos constituintes, no caso vai ser o líquido, ele vai evaporar, vai subir por essa mangueirinha e lá do outro lado ele vai ficar no outro recipiente. Então, vai ter um recipiente só com o líquido e no outro recipiente vai ficar só o sólido. Outro exemplo de método de separação de mistura homogênea, só que nesse caso vai ser entre líquido e líquido, é a destilação fracionada. E o exemplo mais claro de destilação fracionada é o processamento do petróleo. O petróleo, quando ele é retirado lá, né, do pré-sal, da camada de pré-sal, esse petróleo ele passa por um tratamento, ele é aquecido e desse petróleo vão derivar a gasolina, o óleo diesel, o querosene. E como é que a partir do petróleo gera essas três coisas? Do mesmo jeito da destilação simples, a destilação fracionada, ela utiliza o método do aquecimento. Então, vai aquecer, quando chegar em uma determinada temperatura, a gente vai conseguir alcançar o ponto de ebulição de um daqueles constituintes. Por exemplo, sei lá, a gasolina. Conseguiu lá chegar em uma temperatura exata, separou a gasolina, a gasolina vai para um recipiente, tira essa gasolina. Aquece mais um pouco, tira o próximo constituinte, pode ser o óleo diesel, por exemplo. Alcançou outra temperatura, do petróleo vai sair o óleo diesel, aí depois tira esse óleo diesel. E vai fazendo isso até conseguir tirar todos os subprodutos do petróleo. Aqui, só para vocês verem, um exemplo de evaporação entre líquido e sólido. A gente coloca aí, nesse caso está sendo a ebulição, né, porque está sendo uma fonte de calor artificial. Porém, esse processo acontece na natureza, na água do mar, que usa a fonte de calor natural, que é o sol. Aquece a água do mar e ele evapora. O líquido evapora e, se você esperar depois de um tempo, vai ter só o sólido aqui embaixo, que nesse caso é o sal. Aqui está o exemplo da destilação fracionada, que é o método de separação de mistura entre líquido e líquido. Então, aqui, por exemplo, poderia ser o caso dos componentes do petróleo. A gente tem aqui, ó, estou aquecendo essa mistura, ela vai com o tempo, começa a entrar em ebulição, ó, estão vendo? Está entrando em ebulição. Vai sair por essa mangueirinha aqui um dos subprodutos e vai ser depositado aqui no outro recipiente. Estão vendo? Vai chegar agora. Vai começar a pingar aqui, a gotejar. Tá, pronto, aqueceu, atingiu o ponto de ebulição daquela substância que estava ali na mistura e ela vai parar no outro recipiente. Agora, vamos para os métodos de separação entre misturas heterogêneas, né? Nas misturas heterogêneas, no caso. Então, nas misturas heterogêneas, a gente também tem separação entre sólido e líquido e também entre sólido e sólido. No caso, entre sólido e líquido, eu trouxe alguns exemplos aí para vocês. A filtração, que talvez seja o que vocês mais conheçam, né? Que a gente faz em casa, muitas vezes, esse método da filtração. Quando está ali preparando o café, a gente está filtrando esse café. A gente tem um líquido, que no caso do café, vai ser a preparação do café, é a água. E tem um sólido, que é o pó ali do café. Então, a gente adiciona a água e começa a filtrar, coloca o filtro ali, que é uma barreira física. E depois vai sair só o líquido, o sólido vai ficar preso ali no filtro que eu coloquei. E é um dos métodos também utilizados, é uma das etapas de tratamento da água, né? Então, lá nas estações de tratamento, eles fazem a filtração primeiro, para tirar as partículas sólidas que vêm da água do rio. Então, no reservatório, vai vir a água desse rio, vai ter um filtro logo na entrada, e esse filtro vai bloquear aquelas partículas sólidas grandes que vão estar ali. Só vai passar o líquido para o lado de cá. Outro método entre separação de sólido e líquido em misturas heterogêneas, é o caso da centrifugação. Como é que acontece essa centrifugação? Tem uma máquina que é chamada de centrífuga, daqui a pouco eu vou mostrar ela para vocês. E essa centrífuga, você coloca essa mistura heterogênea lá, pode ser dentro de tubinhos, nos laboratórios é muito comum utilizar esse método. E você bota esses tubinhos na máquina e ela começa, por agitação, a separar o sólido do líquido nessa mistura heterogênea. Isso é o que acontece no caso das coletas de sangue. Quando a gente faz o exame de sangue, a gente acha que o sangue é uma coisa única, só que na verdade não é. Ali no sangue tem a parte sólida e também tem a parte líquida. A parte líquida é o plasma, a parte sólida são as células sanguíneas. E o que interessa ali no exame de sangue, muitas vezes, são exatamente as células sanguíneas, que é a parte sólida. Então primeiro eles pegam aquela nossa amostra de sangue, colocam nesse equipamento, que é a centrífuga, e colocam ela para agitar. E por agitação ela vai conseguir separar a parte sólida da parte líquida do sangue. Então vai ficar lá o plasma, que é a parte líquida, que é formada por água, essas minerais e algumas outras substâncias. E vai ficar embaixo a parte sólida, que são as células sanguíneas. Aí eles pegam essa parte sólida e colocam para analisar no microscópio. Outro exemplo é a decantação. O que é essa decantação? É o que acontece, por exemplo, quando fazem o tratamento das piscinas. O que é que eles fazem? Eles jogam um produto químico ali, esse produto químico gruda nas partículas sólidas que podem estar ali naquela água, e depois de um tempo, essas partículas sólidas vão afundando, elas vão lá para o fundo da piscina ou para o fundo do recipiente. E vai ficar a parte líquida em cima, e essa sujeira, esse aglomerado sólido, vai para baixo. Aí depois é só ir lá com a maquininha e filtrar, tirar toda essa sujeira que está no fundo. E tem também a floculação. A floculação, ela separa duas substâncias, que uma é sólida, a outra é líquida, pela densidade. A gente, inclusive a floculação é uma das etapas também do tratamento que acontece lá nas estações de tratamento, antes dessa água chegar na nossa casa. Então, está lá, eles jogam também um produto químico, e essas partículas sólidas, elas começam a flocular, elas vão sendo depositadas ali no fundo, ou então podem ficar todas juntinhas em cima da parte líquida dessa mistura. Agora vamos ver os métodos de separação de misturas heterogêneas, só que entre sólidos e sólidos, né? Dois sólidos aí envolvidos. Aí a gente tem a catação, que é super simples, a gente pode pensar na catação do feijão. Quando a gente compra um feijão que ele não é de tanta qualidade assim, às vezes tem umas pedrinhas ali no meio. Então a gente vai estar tirando essas pedrinhas ali do feijão, a gente está fazendo a catação, separando dois sólidos aí. Tem também a levigação, que é utilizada por pessoal que trabalha na mineração, pessoal que trabalha nos garimpos principalmente, eles vão lá, estão procurando ali os metais, né? Os metais preciosos, as pedras preciosas, e eles cavam, colocam aquele monte de areia ali que está misturado, pode estar também as pedras preciosas, e eles jogam água ali num instrumento que parece uma peneira. Então essa água vai passando, vai levando uma parte dos sólidos, dessa areia que não serve, que é mais fina, e vai ficar aquela parte maior, aquela outra, que no caso vão ser os metais preciosos ou as pedras preciosas. A gente também tem a flotação. Na flotação a gente vai ter dois sólidos, e a gente vai inserir água, e esses sólidos vão se separar pela diferença de densidade entre eles. A gente tem a ventilação, que é super simples, pega um ventilador, algo que funcione como um ventilador, joga ali em cima daquela mistura, que tem dois sólidos, e por densidade o vento vai acabar levando um desses sólidos. Isso é comum quando está fazendo processamento do arroz e do café, que eles têm a casca e precisa separar a casca da semente. Então eles fazem essa ventilação, a casca vai embora, voa, porque ela é menos densa, e vai ficar só o grão que a gente quer ali. E tem a peneiração, que a gente também faz em casa muito, quando a gente prepara aquele suco, por exemplo, de goiaba, que tem muita semente. A gente bate tudo no turificador, mas fica ali ainda aquela sementinha. A gente pega a peneira e separa. A parte líquida vai passar pela peneira, a parte sólida, que são as sementes, vão ficar retidas ali naquela peneira. Aqui, só para vocês conseguirem visualizar alguns desses métodos, a filtração, que é uma separação entre sólido e líquido. A gente faz lá a água e o café, é um exemplo clássico de filtração. Eu acredito que muita gente aí do outro lado gosta muito dele. Aqui é a centrifugação, gente. Esse equipamento é a centrífuga, a gente coloca o material dentro desses tubinhos e ela começa a agitar, a rodar. E esse processo vai fazer com que separe o sólido do líquido. Inclusive, a máquina de lavar também faz esse mesmo processo. Vocês já devem ter visto várias vezes, né? Que faz aquele barulhão. Ela começa a girar. Para quê? Para separar o líquido, que é a água que está presente ali na roupa, do sólido, que é a própria roupa. E assim, a roupa sai quase que seca da máquina. Agora, o método de separação entre sólido e sólido. A gente pode usar como exemplo diferentes grãos de areia ali misturados, né? Uma areia grossa com areia mais fina. A gente pega uma peneira, passa ela e consegue tirar a parte da areia mais fina, acaba saindo por essa peneira, a parte da areia mais grossa vai ficar ali em cima. Nesse caso aí do exemplo, está sendo a farinha mesmo, para deixar ela mais fina. Então, peneirou. Essa pessoa aí peneirou ela. Agora, a ventilação, que é o exemplo que eu falei para vocês antes. Para separar o arroz da casca. A gente pega, claro, que quando eles fazem lá esse processamento do arroz, eles não fazem com esse ventilador que a gente tem em casa, um ventilador doméstico. É um equipamento grande que consegue separar uma grande quantidade por ventilação. E agora, a gente vai para esse resuminho que eu trouxe para vocês. Presta atenção aí do outro lado. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanussa, monitora de química do Descomplica. No episódio de hoje do Quer Que Desenhe, vamos falar sobre os métodos de separação de misturas. Antes de começar, aproveita para baixar esse mapa mental no link da descrição. Vamos lá? Já parou para pensar que a química se encaixa perfeitamente em discussões sobre planetas, espaço sideral e discutir química no nosso cotidiano não faz lá muito sentido? Apesar desse pensamento, estamos rodeados de misturas, sistemas, substâncias e elementos químicos. Hoje, vamos abordar como são feitos os processos de separação de misturas homogêneas misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas heterogêneas são aquelas constituídas por duas ou mais substâncias que podem ser visualmente distinguíveis. Nesse tipo de mistura, os componentes ficam em fases diferentes. Um bom exemplo de mistura heterogênea é a mistura de água e óleo. Você já se perguntou como separar a água do óleo? Veremos agora algumas técnicas de separação bastante comuns, não apenas no laboratório, mas no dia a dia aí na sua casa. O processo de ventilação acontece quando um material mais denso é separado do menos denso através da corrente de ar. É um método de separação de misturas heterogêneas entre sólidos. A principal utilidade dada à ventilação é na separação de grãos de sua casca, entre outras impurezas. A ventilação pode ser aplicada, por exemplo, na separação de uma mistura que contém a grão de arroz e para. A filtração é um método de separação de misturas heterogêneas entre um sólido e um líquido, que consiste na passagem da mistura por um filtro. Ao preparar um cafezinho, você está realizando a filtração, pois quando você está coando o café, o pó fica retido no filtro e passa apenas a fase líquida. No processo de separação magnética, temos uma mistura heterogênea formada por sólidos. Vale ressaltar que pelo menos um dos componentes da mistura deve apresentar propriedades magnéticas, pois assim, uma parte da mistura pode ser atraída pelo imã. Na decantação, temos um processo físico de separação de misturas heterogêneas do tipo líquido-sólido e líquido-líquido. Ela baseia-se na diferença de densidade entre seus componentes e no fato de serem insolúveis um no outro. Sabe aquela tarde chuvosa que a água do seu jardim fica barrenta? É possível separar a água do barro por decantação. Basta coletar um copinho com essa mistura e deixar em repouso. Após alguns minutinhos, você vai ver a deposição no fundo do recipiente. Agora que você já conhece alguns métodos de separação de misturas heterogêneas, vamos entender como funcionam as misturas homogêneas. As misturas homogêneas apresentam-se de forma uniforme, em apenas uma fase, monofásica. Isso acontece porque a substância se dissolve e se torna uma solução. Um exemplo de mistura homogênea é a água com sal. Você já parou para pensar como é feita a separação desse tipo de mistura? Uma solução para separar misturas homogêneas é pela evaporação. A evaporação é utilizada para a separação de misturas homogêneas, onde temos pelo menos uma fase líquida e uma fase sólida. E a fase sólida é a de interesse. O sal de cozinha é extraído da água do mar por evaporação. A água do mar é represada em grandes tanques de pequena profundidade, construídos na areia, e são chamados de salinas. Quando tratamos de misturas homogêneas gasosas, aplicamos a liquefação fracionada. Nesse processo, resfria-se a mistura até que os gases componentes atinjam seu ponto de ebulição, passando assim para o estado líquido. Para separar uma mistura homogênea composta apenas por sólidos, aplicamos a fusão fracionada. Esse processo é baseado nas diferenças nos pontos de fusão dos componentes de uma mistura. Isso é, a mistura sólida é aquecida até que um dos componentes se funda, liquefaça completamente. Se a gente quiser separar uma mistura de enxofre e areia, podemos aplicar esse método, pois ao fundir o enxofre teremos uma fase líquida e uma fase sólida, que seria a areia. Na destilação simples, separamos uma mistura homogênea, que apresenta um sólido dissolvido em um líquido, como por exemplo a nossa água e sal. Por aquecimento, em uma aparelhagem apropriada com um condensador, apenas o líquido entra em ebulição, passando para o estado gasoso no qual é recolhido. Já na destilação fracionada, separamos a mistura homogênea, que apresenta um líquido dissolvido em outro líquido, como por exemplo a água e a acetona. Nesse tipo de destilação, temos uma coluna de fracionamento, que é um equipamento responsável por separar os vapores de diferentes substâncias. Bom galera, é isso. Espero que isso possa dar um pontapé nos seus estudos sobre este conteúdo. Para ter certeza que você vai fixar esse conhecimento, não esquece de baixar no link da descrição o mapa mental completo em alta resolução. Fique ligado aqui no canal, pois estaremos publicando mapas mentais super legais de química. Então gente, aí nesse vídeo a gente teve um resumo do que a gente já tinha visto, mas também a gente viu muitos outros métodos, só para vocês verem que não existem só aqueles que eu falei para vocês. Aqueles que eu falei com mais detalhes, são alguns dos tantos métodos de separação de misturas que existem. Eu quero só falar um pouquinho sobre um dos métodos que a gente viu aí no vídeo, que é o de separação magnética. Esse método de separação magnética, ele é muito interessante nos casos de desastres ambientais por derramamento de petróleo, derramamento de óleo de uma forma geral. Como é que isso acontece? A gente teve, recentemente, há uns anos, um caso de derramamento de óleo no mar, e muitas aves acabaram sendo prejudicadas por isso. Muitas aves acabaram morrendo por causa disso. Tem que falar nos outros animais que vivem ali naquele ambiente. Então o que é que pode ser feito nesses casos? A gente despeja sobre a ave algum material que ele tenha esse poder de atração magnética. Pode ser qualquer metal, qualquer metal não, tem alguns metais específicos para fazer isso. Então a gente despeja esse pó em cima da ave, e esse pó acaba grudando ali no óleo. Quando a gente vem com o ímã, uma espécie de ímã, só que é maior, ele consegue puxar esse metal que está lá, junto com o óleo em cima da ave, e esse óleo vem junto. Então a gente consegue tirar um pouco, na verdade, boa parte do óleo que está ali naquela ave, que estava impedindo ela de conseguir voar, por exemplo. Então a gente diminui aí as chances de morte daquele animal. Agora sim, chegou a hora que eu sei que vocês aí do outro lado mais gostam, que é a hora que a gente vai para a nossa atividade. E para essa atividade, vocês podem apontar a câmera de vocês para esse QR Code que está aparecendo, que vocês já vão ter acesso, ou então podem clicar no link que vai estar na descrição aqui desse vídeo, que também vocês vão conseguir acessá-lo, tá? Eu vou abrir só para vocês verem como é que vai funcionar esse nosso joguinho. Quando vocês conseguirem acessar o link, ou então pelo QR Code, vocês vão ser direcionados para essa página daqui. Aí é só colocar o nome de vocês, porque depois eu vejo o ranking, eu consigo ver qual é a colocação de cada um. Vou colocar aqui no nome. E vamos lá começar. Ele vai carregar e vocês cliquem em começar de novo. Aqui vai ter um quiz. Vocês já sabem como é que funciona esse quiz. Tem a pergunta, vocês têm 30 segundos para marcar a alternativa correta. Vamos lá. É um método de separação de misturas homogêneas. Hum, vou clicar aqui nesse. Vamos ver se é. Está errado, gente. Já deu um spoiler aqui de uma questão. Não vou dar da próxima, que eu quero que vocês aí brinquem, se divirtam e fiquem curiosos e tentem testar o que a gente discutiu aqui hoje na aula. Então, vou fechar, não vou mostrar para vocês mais as outras perguntas. Então, gente, nós vamos parar por aqui. Por hoje, a gente fica por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês. Sei que vocês também vão sentir falta da nossa aula. Mas não se preocupem, que a gente já tem um encontro marcado. A gente se vê muito em breve. Então, eu fico por aqui. E até a próxima aula. Espero vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.